Boa tarde, Dolores. Ontem o senhor tinha falado que, quando o senhor conversou comigo ontem, o fogo não tinha atingido ainda a área do parque. Agora, infelizmente, isso já aconteceu. Dolores, no dia de ontem a gente combateu o incêndio na região do Rio dos Coros. Com o esforço hercúleo das equipes do Corpo de Bombeiros, 50 bombeiros empregados, conseguimos conter as chamas ali na região do Parque Estadual Águas do Paraíso. Houve uma pequena queimada dentro da área do Parque Estadual, mas algo irrisório. Então, felizmente, ainda não temos focos nem dentro do Parque Estadual e tampouco no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Como é que está a situação nesse momento? O fogo está atingindo uma área aqui de que tamanho agora? Dolores, nós temos a área queimada, né? Já queimaram, de ontem, a patrulhização de ontem à noite, 10.060 hectares. Então, houve um avanço das chamas de mais ou menos 2.000 hectares. Isso significa que o fogo, eu vejo na imagem que a gente está mostrando aqui, capitão, o vento, até redemoinho, isso tudo tem dificultado o trabalho de vocês? Perdão, Dolores, a aeronave está pousando, aqui está um barulho terrível. Eu estou dizendo, capitão, que nós estamos mostrando aqui imagens de vento e até redemoinhos, isso acaba, de certa forma, atrapalhando o trabalho de vocês, né? Com certeza, Dolores. O vento aqui, ele muda muito. E hoje, os nossos programas aqui de captação de velocidade do vento já marcaram rajadas de mais de 46 quilômetros por hora. Então, isso dificulta muito o combate aqui na região e facilita a formação desses redemoinhos que a gente está vendo na imagem aí. Agora, o senhor diria que, nesse momento, o incêndio está sob controle ou ainda está realmente numa situação preocupante? Ô, Dolores, ainda há muito trabalho para ser feito. Muito. Nós estamos trabalhando, iniciamos o dia de hoje trabalhando em cinco frentes de incêndio. Já debelamos duas, né? Com o auxílio dos airtractors do ICMBio e dos brigadistas do ICMBio, mas continuamos trabalhando em três frentes, e essas três frentes é bastante extensas, inclusive. Agora, já se sabe causas ou isso não fica a cargo dos bombeiros? Na verdade, Dolores, a causa, ela é uma causa antrópica. Esse incêndio, ele foi colocado pelo homem, né? Não sabemos precisar se foi acidental ou proposital. Isso fica a cargo da polícia tecno-científica, a polícia civil hoje também chegou aqui em Alto Paraíso para poder dar sequência às investigações com relação a possíveis crimes ambientais e tentar chegar ao autor desse incêndio. Mas a gente não consegue precisar se foi um acidente ou se realmente foi a ação de um incendiário. O incêndio começou próximo à trilha, por onde os turistas passam, né? Isso, isso. Esse incêndio do dia 12 do 9, ele iniciou-se no atrativo turístico ali do Vale da Lua, próximo à trilha, né? Que dá acesso lá ao leito do rio. Que dá acesso lá ao leito do território turístico.